O que é o Parque Eduardo VII? Ricardo, voltando ao Parque Eduardo VII, disseste-me que o Paulo Portas que frequentava o parque, alguma vez saíste com ele, viste-o, como é que foi? Eu via. E eu também tinha ido com ele. Mas... Ele ia lá para a procura de carne, a gente estava lá, mesmo. E diz-me uma coisa, o Paulo Portas era conhecido por Catarina da Novo, como se diz? É. Mas foram vocês que lhe puseram esse nome? Não, era mesmo, era que dizia. Como é que a gente sabia o nome do Catarina do Novo? A gente era de todos, era que dizia. Ele dizia que era... Era seu nome artístico. Era o nome artístico dele? É, sim. Mas ele alguma vez explicou porque é que queria que o chamassem assim? Porque ele usava uma peruca e era tipo ela, era igual a ela no tempo que ela era famosa. E isso era uma atriz, não era Catarina da Novo? Uma atriz francesa. Não. Pois, era o que era igual a ela e ela era... E o Paulo Portas era mesmo ela, eu fazia mesmo dela. Também me falaste no Jaime Gama. Sim. Estiveste alguma vez com o Jaime Gama? Estive. Como é que era a abordagem do Jaime Gama? Esse era agressivo, era o gajo que tinha o poder. Eras obrigado a fazer tudo o que ele queria. Quando dizes obrigado a fazer tudo, o que é que é esse tudo? Ah pá, ele tinha um fetiche que era chuva dourada. Sabes o que é chuva dourada? Não. Em mim já era para cima das pessoas. Portanto, ele urinava para cima das pessoas com quem saía? Ah, e era agressivo. E para onde é que vocês iam? Com o Paulo Portas, com o Jaime Gama? Iamos para casas deles, ou para pensões. Chegaste a ir a casa então de algumas das pessoas que abusaram de ti? Ah, eu não sei se era a casa deles, não é? Queria sair quase de alguém. Mas a gente ia com eles. Voltando ao processo Casa Pia. Tu agora já me disseste que não foste abusado por estes ruídos com a exclusão do Silvino. Sim. Resolves acusar estas pessoas porquê? Porque dava força ao processo. E porque já tinham abusado antes, não é? E eu só peguei na história dos outros e fiz a minha. Mas pensavas ganhar alguma coisa com isso? Não, eu já estava a ganhar. Eram 50 mil euros. Quando tu começas a prestar declarações, já sabias que irias receber esse dinheiro? Já.